Hello guys, meu nome é Thaisa e eu sou professora de inglês de vocês. Na aula de hoje nós falaremos sobre as reading strategies, aqueles passos básicos que vão fazer toda a diferença na interpretação de texto. Primeiramente, antes de sair lendo o texto detalhadamente, eu vou fazer o skimming desse texto. Primeiramente, preciso descobrir que tipo de texto eu vou ler, se vou ler uma música, vou ler um poema, vou ler um artigo. Nós sabemos que palavras são usadas de formas diferentes, dependendo do tipo de texto. Música, por exemplo, eu posso me deparar com várias gírias, posso ver expressões e palavras usadas de formas contraídas, as contract forms. Posso também me deparar com alguns erros, considerados erros de gramática. Já poemas, o poema tem a intenção de dramatizar, de tocar, as palavras são usadas de forma exagerada às vezes. Então eu posso ver umas palavras de uma forma muito mais figurada do que literal. É importante nós sabermos que texto estamos lendo. Feito isso, gente, preciso prestar atenção nas dicas que o texto está me dando. Palavras que estão em negrito, título, subtítulo, o que está entre aspas, números, datas, porcentagens. Tudo isso pode ser importante. Circulem, risquem no texto de vocês. Aqui, gente, já lemos o título, o subtítulo, já demos uma olhada geral no texto, já sei mais ou menos sobre o assunto desse texto. E aí eu vou trazer meu conhecimento prévio, né, gente? Aquilo que vocês vão trazer de casa. Porque não tem forma mais fácil do que estudar para a interpretação do texto do que ler, ler, ler. Leia tudo, gente. Leia música, leia biografia, leia artigo, jornal, revista. Toda leitura é importante na hora de interpretar um texto. Agora eu vou tentar prever, né, gente, sobre o que esse texto me fala. Quando o texto traz algumas imagens, fica mais fácil de prever um pouco sobre o assunto do texto. Mas quando não tem imagens, por que não ler a primeira frase de cada parágrafo? Eu já vou ter uma ideia do que esse texto se trata. Preste muita atenção nas palavras cognatas, gente. Aquelas palavras que parecem iguais no português. Elas estão lá para ajudá-los na interpretação de texto. E eu tenho que ter uma atenção especial para as falsas cognatas. Aquelas palavrinhas que parecem iguais no português, mas eu não tenho certeza. Provavelmente elas são falsas e estão lá para prejudicar a interpretação de vocês. E essas palavras falso cognatas ou qualquer outra palavra que você se deparar dentro desse texto, que você não tenha conhecimento delas, eu posso usar o contexto dessa palavra para tentar adivinhar que função ela tem dentro desse texto. Nós sabemos que uma única palavra em inglês pode ter vários significados diferentes. Então se eu desconheço uma palavra, por que não ler o que tem ao redor dessa palavra e tentar adivinhar que função essa palavra tem dentro daquele texto? Quando a gente fala que uma única palavra em inglês tem vários significados diferentes, tendo vários significados diferentes, ela pode ter várias classes gramaticais diferentes. Então uma única palavra pode significar milhares de coisas diferentes e pode ter funções diferentes dentro desse texto. Até mesmo palavras simples, né gente, como water, milk, book, school, palavras que nós já sabemos o que significa. Se eu perguntar pra vocês o que significa water, vocês vão de cara me falar que water significa água, certo? Água então seria um substantivo. Tá certo falar isso dentro desse contexto de frase, I drink water all day, eu bebo água o dia todo. Water aqui exerce função de substantivo. Agora se eu pegar essa mesma palavrinha e jogar num contexto diferente e eu falar pra vocês que I have to water the plants every morning. Water dentro desse contexto deixou de significar água, passou a significar regar, deixou de ser um substantivo e passou a ser um verbo. Eu faria a mesma coisa com a palavra milk, né gente? Se eu falar you should drink more milk, milk aqui dentro desse contexto, substantivo significa leite. Agora se eu falar pra vocês que my grandfather needs to milk the cows. O meu avô precisa agora tirar leite, ordenhar as vacas. Então milk dentro desse contexto deixou de ser um substantivo e passou a ser um verbo. A mesma coisa poderia fazer com a palavra book, né gente? Dentro desse contexto I read lots of books, aqui book significa livro e livro é um substantivo. Se eu falar pra vocês can you please book a table for two? Dentro dessa frase eu quero que vocês por favor reservem uma mesa pra dois. Book deixou de ser livro, passou a ser um verbo. E school? O que é uma school? Uma school é um lugar cheio de pessoas, cheio de alunos. Se eu trouxer dentro de um texto school of fish, um school of fish é um lugar cheio de peixes. E um lugar cheio de peixes nada mais é que um cardume. Então é muito importante vocês lembrarem, gente, que no inglês não adianta a gente traduzir as palavras isoladamente. Uma palavra pode significar milhares de coisas diferentes dependendo do contexto onde elas estão. Então a tradução não é tão importante quanto contexto. Agora sim, né gente? Já tirei todas as dicas que pude desse texto, já analisei meu título, se tiver subtítulo, já sublinhei tudo que podia ser importante, o que estava entre aspas, já sublinhei datas, números, porcentagem, já prestei muita atenção nas minhas palavras cognatas, actually, que na verdade não significa atualmente, sim, na verdade. Agora sim eu estou preparada para fazer essa leitura detalhada desse texto. E essa foi nossa aula de hoje, vejo vocês na próxima, bye!